O governador do Maranhão, Flávio Dino, deu posse aqui no Palácio dos Leões aos novos secretários de Cultura e Gestão de Previdência. Olha, os dois empossados já fazem parte da base do governo. O novo secretário de Cultura é Felipe Camarão, que há sete meses estava à frente da Secretaria de Gestão e Previdência. E quem ocupa agora o cargo deixado por Felipe é Lilian Guimarães, que já era secretária adjunta da casa. Em discurso, o governador falou que as mudanças são necessárias em situações difíceis e que não para por aí, ou seja, podem vir novas mudanças no futuro. Já Esther Marques passa a fazer parte da assessoria especial do governo do Estado, onde vai atuar na execução do PAC Cidades Históricas. Lembrando que a passagem de Esther pela Secretaria de Cultura do Maranhão foi um tanto conturbada, com diversos desentendimentos com a classe artística e até mesmo com outros secretários de Estado. Aniele Pimentel, para o Maranhão Acontece. Aniele Pimentel, para o Maranhão Acontece.